O vereador Maurício Donizete Salles, também conhecido como Maurício Tucci, recorreu da decisão da Justiça nos dois processos que foram julgados pela 2ª Vara Cível da comarca de Pouso Alegre. Em ambos os casos, o vereador está sendo acusado de improbidade administrativa por conceder vantagens para conseguir licença ambiental para o loteamento Ibirá e emitir licença de terraplanagem para a construção da empresa XCMG. Nós vamos ter a fase do TJMG, que é Belo Horizonte, que é a fase de 2ª Instância, nós vamos recorrer lá mais uma vez. Se nós perdermos lá, nós ainda teremos o STJ em Brasília para recorrer. Ou seja, o efeito suspensivo diz o quê? Que a decisão de cassação dos direitos políticos, do mandato, do meu concurso público, onde eu sou professor na rede municipal de educação, só poderá ser questionado no final do processo lá em Brasília. Em um dos processos, o atual vereador é acusado de praticar atos de improbidade administrativa enquanto secretário de meio ambiente e presidente do Condema de Pouso Alegre. Segundo consta, no processo ele evocou indevidamente a competência de licenciamento ambiental que é restrita ao Estado de Minas Gerais e é acusado de concessão ilegal de autorização ambiental para favorecer o início imediato das obras de instalação da empresa XCMG Industrial Limitada. No caso da XCMG, é importante dizer que há uma má interpretação da promotoria e há uma tentativa da promotoria de levar o juízo a erro. O que significa isso? Ele confunde duas instâncias do processo de licenciamento, que é a licença para instalação da atividade e outra, a licença para terraplanagem. A licença que eu assinei em nome dos conselheiros do Condema, que eram mais de dez, eu apenas assinei em nome de todos que deliberaram favoravelmente a terraplanagem para a XCMG. Mas de acordo com o processo, o primeiro licenciamento deveria ter sido dado pela Supran, pois somente após o estabelecimento obter todas as licenças, é que está apto para exercer suas atividades sob a ótica de preservação do meio ambiente. O outro processo também trata de ato de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública. Em 2010, Maurício Tutti atuou como diretor de meio ambiente, junto com a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, e expediu uma declaração de conformidade endereçada à Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, visando o licenciamento ambiental do loteamento Parque Ibirá perante ao órgão estadual. Segundo ele, o loteamento Ibirá foi iniciado em 2006, quando não trabalhava como diretor, e em 2010 a equipe apenas solicitou licença estadual para regularizar o espaço. O Ibirá foi aprovado pela outra gestão do prefeito Jair Siqueira em 2006. Nós assumimos a prefeitura em 2009. Quando nós assumimos, eu assumi como diretor de meio ambiente. E nós identificamos que alguns loteamentos do município, mesmo tendo sido aprovados pela prefeitura, ter todas as licenças do município, não tinham as licenças do Estado, da Supran Sul, Varginha. E aí nós solicitamos, então, a esses empreendimentos que solicitassem do órgão competente as licenças estaduais. Foi o ocorrido com Ibirá, que já era um loteamento com ruas abertas, com casas construídas, etc. Eu assinei uma declaração de conformidade. Essa declaração de conformidade era um documento exigido pela Supran de Varginha para formalização do processo. O processo será julgado novamente, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Caso o argumento do vereador não seja catado, ele ainda poderá recorrer em Brasília. Até o momento, a decisão do juiz da segunda vara cível de Pouso Alegre, em que o vereador fica suspenso de exercer seus direitos políticos por período de três anos, além de pagar multa que será revertida ao município. E também fica proibido de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indireto, está com efeito suspensivo. E ele seguirá com o seu mandato de vereador. Nós vamos cumprir o nosso mandato. Nos dois casos, nós temos efeito suspensivo da decisão do juiz. Porque o próprio juiz já entendeu que há um equívoco na primeira decisão. E nós vamos manter o nosso mandato. O que é o nosso mandato?